Depois do Rio de Janeiro, agora é a vez do Rio Grande do Sul decretar estado de calamidade. A crise nos estados... É amigo, a coisa apertou. Não tá fácil pra ninguém. É hora de arregaçar as mangas. A gente fez o dever de casa. E mesmo com as dificuldades, seguramos as pontas e seguimos em frente. A Bahia economizou pra cuidar de quem mais precisa. Pra saúde continuar chegando mais perto. Pra novas estradas e avenidas aproximarem pessoas. E a água levar mais vida pro nosso sertão. Cortamos gastos sem perder a esperança de conquistar a casa própria. De levar mais proteção, segurança e obras importantes para todos os baianos. Os desafios estão aí. Mas o trabalho não para. Porque fé a gente tem. E energia é o que não falta pra Bahia seguir em frente. Governo do Estado, Bahia, terra mãe do Brasil.